Eu sou a Peyton Flanders. Oi. Estava falando sobre a posição de nanny. Podia ser uma babá quase perfeita. Eu adoro crianças. Eu adoro estar com elas. Eu adoro cuidar de elas. Ou uma linda mulher. Há apenas uma mulher para mim. Isso é tudo que você precisa. O bebê de Rosemary. Ou o Illuminati. Podia ser atração fatal. Ou a mulher exadeira de um ataque de nervos. Mas o nome do filme não podia ser outro a não ser. Eu entendo. A mão da roca é a criação. Hoje, dez da noite, ela vai tomar conta do Telecine Cult. Eu vou estar aqui.